Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliédro. Vamos então aqui interpretar e resolver uma questão do vestibular da FUVEST, questãozinha aí de cartografia. Muito bem, o que a questão está pedindo para a gente? Então vamos ler ela com calma. Fala o seguinte, o campus da USP Butantã diz que está aproximadamente 23 km do campus da USP Zona Leste e 290 km do campus da USP Ribeirão Preto em linha reta. Para representar essas distâncias em mapas com dimensões de aproximadamente 25 cm por 18 cm, ou seja, mais ou menos o tamanho de uma folha de papel, as escalas que mostrarão mais detalhes serão respectivamente. E aí são apresentadas as cinco alternativas com uma série de escalas diferentes para a gente. Muito bem, o que acontece? Primeiramente, é importante falar que essa questão teve um índice bastante elevado de erros. Muitos alunos acabaram se equivocando e boa parte deles acabaram marcando a alternativa C como correta. Por quê? Partiu-se do raciocínio de que, bom, se se está perguntando quais são as escalas que apresentam mais detalhes, basta identificar quais são as escalas maiores, ou seja, que apresentam os maiores graus de detalhamento, para acertar a questão. E a questão C, de fato, é a questão que apresenta as maiores escalas aí entre as alternativas, principalmente 1 para 10 mil, que é uma escala grande com alto grau de detalhamento. Mas qual é o problema? A questão não está perguntando de maneira genérica quais são as escalas que apresentam maior grau de detalhamento, e sim quais escalas que vão poder apresentar maior grau de detalhamento para esse tamanho aqui, o tamanho de uma folha de papel, 25 cm por 18 cm. Então, é fundamental a gente observar que a pergunta está sendo feita com base numa escala que vai ser projetada, vai ser feita numa folha de papel, basicamente, num tamanho de 25 cm por 18 cm, tudo bem? Então, esse é o ponto principal. Bom, compreendido isso, a gente pode, a partir da resolução, vamos resolver calmamente essa questão. Primeiramente, é importante citar o seguinte, para resolver essa questão, a gente pode usar tanto 25 cm quanto 18 cm para fazer os cálculos que a gente vai apresentar aqui. Não tem problema, os resultados vão ser parecidos, mas eu recomendo que vocês usem o tamanho, o lado menor da folha, que vai ser 18 cm, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os dados fundamentais que a questão está trazendo para a gente? É basicamente a distância do campus Butantan da USP em relação ao campus da Zona Leste, que é de 23 km, essa é a distância real entre esses campos, e a distância do campus Butantan da USP em relação ao campus de Ribeirão Preto, que é de 290 km. Essas são as informações mais importantes. Isso quer dizer o seguinte, se a gente considerar aquele lado da folha menor de 18 cm, o que a gente vai ter é o seguinte, 18 cm equivaleriam a 23 km na realidade. Essa seria a distância, então, que seria representada em 18 cm de folha, onde seria feito o nosso mapa. É fundamental fazer o seguinte, nivelar as unidades. As unidades precisam estar iguais para que a gente possa desenvolver as contas. Então, primeiramente, a gente tem que converter esse número 23 km em centímetros. Se eu souber que 1 km equivale a 100 mil centímetros, eu consigo, basicamente, ir adicionando 5 zeros a chegar nesse valor em centímetros. Ou seja, adicionando 5 zeros, eu vou entender que 18 cm vão equivaler a 2.300.000 centímetros. Tudo bem? Agora, é importante a gente compreender quanto cada centímetro no mapa equivaleria à realidade. Para isso, a gente pode montar, basicamente, uma regra de 3 ou fazer uma divisão praticamente direta de 2.300.000 centímetros por 18. Tudo bem? Assim, a gente encontra que cada centímetro no mapa vai equivaler, na realidade, a 127.000 centímetros. Tudo bem? Arredondando esse número, a gente consegue obter a escala, que vai ser o quê? 1 para 128.000. Lembrando que a escala é uma relação de proporção entre as distâncias representadas no mapa e o que está sendo representado na realidade. Ou, em outras palavras, o quanto a imagem, na realidade, foi reduzida para caber no mapa. Tudo bem? Então, a escala que representa essa distância da USP Butantan para a Zona Leste acaba sendo 1 para 128.000. Tudo bem? Legal. Com esse número, a gente tem que voltar ali na alternativa, basicamente, localizar quais são os números que estão próximos a esse valor ou mais distantes a esse valor. Observando as alternativas, a gente pode ver que a escala, por exemplo, de 1 para 500.000 é inadequada, porque ela é pequena, apresenta um baixo grau de detalhamento, e também porque está muito distante do valor que a gente calculou de 1 para 128.000. Então, a gente poderia anular a alternativa B e também a alternativa D. No caso da alternativa C, a gente tem uma escala de 1 para 10.000, que é uma escala grande, com alto grau de detalhamento, mas que se mostra inadequada e bastante distante do valor que a gente calculou de 1 para 128.000. Ela é inadequada para se cartografar um mapa numa folha de papel, como foi apresentado pela questão. Então, também, a gente anula, tudo bem? Esses valores de 1 para 200.000 estão próximos. Então, agora, o que a gente faz é calcular, basicamente, a escala que está envolvida aí nessa distância do campus da USP Butantan em relação ao campus da USP Ribeirão. Vamos fazer esses cálculos. Novamente, vamos utilizar o menor lado da folha, o de 18 centímetros, para calcular a escala que melhor representa a distância entre o campus da USP Butantan em relação ao campus Ribeirão Preto. Muito bem. Então, a gente vai ter que 18 centímetros vão equivaler a 290 quilômetros na realidade, que, lembrando, é a distância entre esses dois campos. Novamente, o que a gente vai precisar fazer é nivelar as unidades, calculando, basicamente, quantos centímetros existem em 290 quilômetros. Novamente, lembrando que um quilômetro equivale a 100.000 centímetros, adicionando 5 zeros em 290, a gente obtém a quantidade de centímetros. Então, temos que 18 centímetros equivalem a 29 milhões de centímetros na realidade. Novamente, fazemos uma regra de 3, ou uma divisão rápida, para calcular quanto cada centímetro no mapa vai equivaler à realidade. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar que cada centímetro no mapa vai equivaler a 1.611.000 centímetros. Tudo bem? Isso significa que a escala vai ser 1 para 1.611.000. Então, essa é a escala que vai representar a distância de 290 quilômetros entre o campus USP Butantan e o campus USP Ribeirão Preto. Muito bem. Com esse número em mente, a gente volta à alternativa e procuramos qual é a escala que mais se aproxima desse valor. Nós já havíamos excluído a alternativa B, a alternativa D e a alternativa C, cujas escalas não correspondiam adequadamente à distância entre o campus Butantan e o campus Zona Leste. Vamos observar agora as alternativas A e E. Se a gente observar, o valor que mais se aproxima da escala que a gente tinha encontrado de 1.611.000 é justamente a escala aqui de cima. E a alternativa E é inadequada, porque o número 1 para 5 milhões está muito distante e também é uma escala muito pequena com baixíssimo grau de detalhamento. Portanto, as escalas que melhor se adequam ao que foi proposto se encontram na alternativa A, que é a resposta correta. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até mais!